pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim olha só vamos reciclar esses garrafão aqui de água mineral tá bom então eu já já ferrei aqui vamos fazer vaso você pode tem duas opções ou você faz vaso com ele ou faz é organizador para colocar na sua sala decorar a sua sala tá bom aí aqui eu já serrei ó com esse serrote mesmo passei aqui serrei no caso eu tô fazendo dois tá bom isso aqui eu vou descartar por enquanto que vamos fazer o trabalho com ele também ó pessoal agora vamos só precisar de camiseta velha já dobrei ela aqui ó certo e vamos cortar aqui e medir aqui ó que a parte vai para dentro e outra parte vai ficar assim tá bom e vão precisar aqui ó de uma de cimento para uma de areia tá bom é só isso mesmo que eu coloquei só coloquei cimento e areia e essa água aqui ó que eu coloquei mais ou menos até aqui ó de água e completei o restinho com cola qualquer cola serve aí aqui eu vou fazer uma massa que deve a gente tá envolvendo o tecido aqui então a massa fica assim ó certo aí aqui o tecido o pano eu já deixei úmido e agora vamos é passar essa nata nele todinho tanto por fora tanto por dentro quanto por fora certo aí vamos pegar aqui a vasilha ó no caso o balde que vamos reciclar e vamos vestir aqui ó todo o balde e deixar só até aqui pessoal ó puxando assim ó pega um pouquinho de massa ó e ajeitando aqui ó e aí com papelão vamos colocar aqui ó e para a gente virar virou só colocar aqui para dentro essas partes para dentro pronto é só para dar uma cara melhor a esse vaso vamos pegar essa cordinha aqui ó aqui é um uma corda de seda que eu tinha feito o trabalho aí eu vou aproveitar aqui nesse vaso tá bom vou aqui amarrar ele e começar a envolver aleatoriamente certo do jeito que eu quero aqui ó ó pessoal com essa parte aqui que sobrou a gente coloca aqui por dentro enrola aqui ó porque nesse momento agora vamos pegar isso aqui ó a massa e vamos cobrir tudo isso aqui bom então esse processo aqui a gente faz é por três vezes até cobrir completamente esses fios ficar mesmo só essa textura aqui ó ó pessoal para essa segunda dica aqui vamos a corda de sisal corda de corda de sisal e aí vamos aqui misturar tudo ó pessoal aí com o pincel ó quando terminar todo esse trabalho a gente vai só assim ó para deixar ele liso liso não totalmente né mas tirando o máximo dessas areia que fica tá bom e esperar secar por 24 horas na sombra a gente vim colocar os pezinhos também dá alguns acabamentos tá bom agora só esperar por 24 horas só depois de seco fica assim ó bom dentro ó eu não fiz o furo ainda mas vou fazer e agora vamos fazer o acabamento aqui vou umedecer aqui nesse momento vamos precisar de três tampinhas assim ó de refrigerante aqui ó e a massa ó coloquei mais um pouquinho de areia e um pouquinho de cimento ó fica assim só dá um jeito aqui ó aí aí com a tampa vamos colocar aqui um pouquinho de massa vamos colocar aqui ó e a outra 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 aqui ó certo é só para ele não acumular água em baixo tá bom é importante que ele fique baixinho mesmo e o furo da drenagem ok pessoal agora eu vou passar essa essa tinta que eu vou usar esse display mas vocês podem estar usando qualquer uma certo mas depois vou passar aqui a resina ó a base de água e quero deixar mesmo na tonalidade de concreto ó ó pessoal pintei aqui olha só o fundo que eu fiz com as tampinhas também de garrafa e aqui o furo da drenagem certo e agora eu vou passar a resina a base de água ó ó pessoal é assim que fica o nosso projeto nosso vaso pronto depois que eu passei a resina certo mas vocês podem estar colocando aqui na borda a cor que você preferir a minha dica aqui de hoje foi para ensinar vocês a como reciclar esses galão de água ou até mesmo balde também de plástico, tá bom? e eu quero muito ver muito fora do lixo então vamos fazer arte, vamos fazer muita coisa eu vou fazer depois um slide mostrando como ficou essas peças depois de tudo seco e pronto, tá bom? mas vai ser nesse estilo aqui, no dourado que vai fazer parte da minha decoração de final de ano ok? então para quem já gostou desse vídeo, deixa um joinha e quem não é inscrito no meu canal e está assistindo agora aproveita e se inscreve também e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também e deixa um comentário lá embaixo, tá bom pessoal? então a ideia que temos para hoje é isso aqui desses vasos e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo e aí 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 e aí